A expectativa está grande para mais uma edição do Intensivão. O Super Aulão vai acontecer amanhã no quinto piso do Shopping Difusora. Ainda dá tempo se inscrever, acessando o site do Intensivão. Confira o passo a passo. Bom pessoal, é super simples e fácil de fazer o cadastro para o Aulão, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês como é que vocês podem fazer. Vocês podem fazer pelo computador ou pelo celular, tá ok? Vamos lá. Você vai na barra de endereço do seu navegador, digita Intensivão, sjcc.com.br. Vai abrir essa página aqui, que é o hotsite do projeto. Você tem a opção de baixar o aplicativo direto daqui, na Apple Store ou na Play Store, tá certo? Mas você pode, quem está pelo computador, vem nessa aba aqui, inscrever-se a Aulão. E aqui você vai preencher seu nome, sobrenome, telefone, se você é onde você estuda, se é colégio, se é cursinho, se você está estudando por conta própria. E por fim, finaliza a inscrição. Você vai ser notificado por e-mail que sua inscrição foi concluída com sucesso e você receberá um arquivo em PDF com o comprovante de inscrição, que é só imprimir e entregar lá no dia do Aulão, tá ok? Super simples, prático de fazer isso. Também é possível baixar o aplicativo e fazer a inscrição por ele. Também dá para participar do quiz, respondendo perguntas de conhecimentos gerais e já ir se preparando. O Aulão vai ser com a equipe de professores do Colégio Diocesano. Eles vão tirar dúvidas dos alunos e fazer uma super revisão dos assuntos que devem cair no Enem e nas provas dos vestibulares. Além disso, vários prêmios vão ser sorteados. Um deles, uma moto zero quilômetro. Incentivar e contribuir com o desenvolvimento educacional da nossa região, essa também é uma responsabilidade do Sistema Jornal do Comércio. A reta final do Intensivar é um projeto de sucesso. Estamos muito felizes com o resultado. E para você que não se inscreveu ainda, ainda dá tempo. Entra lá no NE10 Interior, baixa o aplicativo, faz sua inscrição. Esse sábado, o maior aulão do interior do estado vai estar acontecendo no Shopping Difusora. Então, vai lá, ainda dá tempo. E nos dá muito orgulho ter um projeto como esse consolidado e podemos conduzir os estudantes ao seu desenvolvimento, a fazermos parte disso aí. Como sistema de comunicação, essa é a nossa responsabilidade. Por isso, estamos muito felizes com esse resultado e com expectativa grande para sábado.